A luta entre Sean Brady e Michael Chiesa era uma das mais aguardadas do card do UFC Fight Night em Las Vegas. Isso porque colocava frente a frente um jovem e franca ascensão, Brady, e um veterano com quase uma década de casa, Chiesa, e que conta com um cartel repleto de adversários importantes. Se a expectativa era uma luta movimentada e explosiva, não foi bem isso que aconteceu. De uma forma geral, o evento como um todo acabou tendo um ritmo mais cadenciado, repleto de decisões. Ainda assim, isso não quer dizer que não tenha sido uma prova de fogo digna para Brady, e principalmente que não tenha havido momentos dignos de destaque. O lutador da Filadélfia apostou em um game plan que surpreendeu muita gente, entre eles com certeza até o próprio Chiesa, e se impôs na base do wrestling e do jogo de solo. Depois da luta, o próprio Sean revelou que havia lesionado o nariz durante a semana, e que até por isso, trocar em pé não estava sendo muito confortável. Brady foi bastante superior no primeiro e no segundo round, conseguindo boas quedas e mantendo o Maverick sempre andando para trás. No chão, Brady não chegou perto de conseguir a finalização, mas manteve o controle de forma segura e pontuou bastante. Isso por si só já é um ponto altíssimo da atuação, já que Brady foi capaz de se impor em um jogo que, segundo todos os prognósticos, favorecia o seu adversário. Sim, Brady é faixa preta de jiu-jitsu de Daniel Grace, mas a expectativa era de que o mais experimentado Chiesa fosse o agressor nesse setor, e que colocasse o wrestling defensivo do jovem para teste. Mas não foi isso que a gente viu. No terceiro round, Brady cansou um pouco e acabou passando o aperto em pé. Chiesa também entrou em modo de urgência, já que havia sido superado nas duas parciais iniciais. No fim da luta, Chiesa conseguiu sua única queda no combate, mas o jovem manteve a compostura, se defendeu bem e foi capaz de garantir a vitória que havia sido construída nos 10 minutos iniciais. Triplo 29 a 28 em favor de Sean Brady, que se mantém victo no MMA profissional. Agora são 15 vitórias em 15 lutas para ele. Na próxima atualização do ranking, Brady, que é o atual 14º da categoria até 77kg, deve entrar no top 10, embora não dê para cravar exatamente que ele vá roubar a posição de Michael Chiesa, que hoje é o sexto. No final da luta, Daniel Cormier até tentou ajudar, perguntando e insistindo por duas vezes na tentativa de tentar arrancar o nome de Brady no microfone. Foi em vão. Ele não desafiou ninguém e apenas se limitou a dizer que quer fazer um main event de 5 rounds a seguir. Se o próprio Sean não faz isso, deixa eu tentar ajudar aqui. Se quiserem levar o garoto com um pouco mais de calma, o nome de Neil Magny seria na medida para o próximo compromisso. Mas se o plano for acelerado, o jovem caberia até um casamento com Vicente Luque. Claro, se o brasileiro não for emparelhado com o Leon Edwards ou receber um title eliminator, ficando assim sem par. Na luta principal da noite, a brasileira Kathleen Vieira superou a ex-campeã Mischa Tate em decisão unânime dos juízes. A atleta da Nova União deixou Mischa Tate com a lataria bem amassada, precisando de uma visita no martelinho de ouro com certeza. Mas ainda assim, parecia com um pouco de dificuldade para puxar o gatilho. Esses momentos de hesitação acabaram gerando momentos divertidíssimos do córner, Dedé Pederneiras, que faltou pouco entrar dentro do octógono para ser ouvido. A vitória mais importante da carreira de Kathleen também veio acompanhada de uma verdadeira aula de humildade da Manauara nos microfones. Kathleen revelou que vai ficar em Las Vegas por mais 10 dias e usou o espaço para pedir uma chance de treinar com Mischa Tate, para que ela possa aprender com a adversária e ex-campeã. Esse evento ainda teve outras importantes vitórias brasileiras, tanto no card preliminar quanto no principal. Na luta que abriu à noite, a paraibana Luana Pinheiro usou e abusou do seu judô para dominar Sam Hughes e chegar à sua segunda vitória consecutiva no UFC. Outra brasileira que também brilhou na noite foi Tayla Santos, que finalizou o Joanne Wood, ex-Joanne Calderwood, ainda no primeiro round, depois de aplicar um belíssimo knockdown. Tayla chega agora a quatro vitórias consecutivas na organização e deve entrar no top 5 da categoria, roubando o quinto lugar da própria escocesa. Outro que também fez bonito foi Hany Arya, o veterano bateu Kim Ho Kang usando principalmente seu jiu-jitsu por 2 rounds a 1. Hany agora tem 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota nos últimos 4 anos e meio. E mesmo aos 36 anos, vai chegando bem perto do top 15 dos pesos galos. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz o que você achou desse evento da vitória da Kathleen Vieira e também da vitória do Sean Brady. Tá nascendo uma nova estrela na categoria até 77 quilos? Se você quiser dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. E se você ainda não é um wrestler All America, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junto ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a crescer, participa de conteúdo exclusivo e também concorre mensalmente às nossas camisetas exclusivas do canal. O próximo sorteio vão ser 10 camisetas sorteadas pra quem for membro do canal, hein? Eu vou deixar aqui em cima um link pra minha última resenha pra você ir maratonando o sexto round nessa madrugada de sábado, manhã de domingo, beleza? Valeu, um abraço e até mais!